No último vídeo, falei sobre algumas das forças intermoleculares, ou estruturas de elementos mais fracas. A mais fraca, claro, era a força de dispersão de London. Neste vídeo, vou começar com a estrutura mais forte, a rede covalente. Se tivermos um cristal de rede covalente, vou definir a palavra cristal. Temos um cristal quando as moléculas que compõem um sólido estão distribuídos regularmente com um padrão mais ou menos consistente, que contrasta com os sólidos amorfos, em que tudo é confuso com diferentes concentrações de diferentes coisas, íons e moléculas diferentes nas várias partes de um sólido. Os cristais são estruturas muito regulares. O gel é um cristal porque, quando baixamos suficientemente a temperatura da água, as ligações de hidrogênio formam um cristal, uma estrutura regular, e já falámos muito sobre isso. Mas a mais forte das estruturas cristalinas é a rede covalente. Rede covalente. E o melhor, o principal exemplo de rede covalente é o carbono quando forma um diamante. Na rede covalente, o carbono tem sempre 4 eletrões de valência e procura sempre mais 4. Então, quando o carbono os partilha consigo mesmo, fica satisfeito. O que pode fazer é formar 4 ligações com outros 4 carbonos. E cada um desses carbonos pode formar mais 4 ligações com outros 4 carbonos. Com outros 4 carbonos. E este também. 1, 2, 3. E continua por aí fora. E esta é a estrutura de um diamante. O que torna uma estrutura tão forte é o facto de podermos ver todo o diamante como uma só molécula, porque tem ligações covalentes. Aqui temos eletrões partilhados e isso constitui as mais fortes de todas as ligações moleculares. Como podem imaginar, se todo o sólido for feito desta rede de carbonos, destas ligações extremamente fortes, resultará uma substância extremamente forte, com um ponto de ebolação altíssimo. Por isso é que os diamantes são tão fortes e difíceis de ferver. Os dois seguintes, dependendo de casos especiais, relativamente ao sólido mais resistente a seguir, depende do caso que estejamos a falar. Um deles é o dos cristais iónicos. Vou fazer ambos aqui, porque um não é necessariamente um cristal iónico. E o seguinte é um metal. Bem, não é o seguinte, são um cristal metálico. E estas ligações, a molécula iónica mais comum, este não é o termo apropriado. Em certa medida, imaginemos que temos o cloreto de sódio. Lembrem-se, o que acontece com o cloreto de sódio? O sódio aqui tem um eletrão extra que está desejoso por se soltar. O cloro tem sete eletrões e está desejoso por ter um novo. Então, o sódio cede o eletrão ao cloro. O cloro torna-se negativo e o sódio positivo. E querem estar ao pé de um do outro. Temos um ión sódio positivo e um ión cloreto negativo. A estrutura disto vai ter mais ou menos este aspecto. Vou desenhar o sódio a verde. Temos vários iões sódio que são positivos. E uma série de iões cloreto que não são exatamente assim, mas acho que dá para perceber a ideia. Um átomo é positivo, o outro é negativo. Portanto, querem estar mesmo ao pé um do outro. Esta ligação é muito forte e tem um ponto de iluição muito alto. E, na verdade, este tipo de estrutura é bastante quebradiço. Se pegarmos em sal de mesa seco, não dissolvido em água, se tivermos um bloco grande e lhe batermos com um martelo, veremos que um grande pedaço cairá. Basicamente, estaremos a cortá-lo por uma destas linhas muito rapidamente. Isso é que é interessante. Quando fazemos algo a uma escala macroscópica, como cortar algo, estamos a quebrar ligações atómicas à escala microscópica. A força das ligações atómicas é um bom indicador da resistência de um material. Já falámos muito sobre um cristal metálico. Os metais gostam de se ver livres dos seus eletrões. Não é bem ver-se livre deles, é mais partilhá-los. O que acontece é o seguinte. Vejamos o caso do ferro. Temos vários átomos de ferro. São todos de ferro. Os seus eletrões podem vaguear livremente pela vizinhança. Estes são os seus eletrões todos. Podem andar à vontade. E graças a isso, formam este mar de eletrões que são negativos, o que o torna um ótimo contorno de eletricidade. E claro, como os átomos de ferro deixaram os seus eletrões andarem à solta, têm todos uma ligeira carga positiva. Ficam como que embebidos nesta rede ou neste mar de eletrões. Os cristais metálicos, dependendo dos casos, por vezes são mais duros do que os iónicos. Outras vezes não. Como é evidente, há metais muito duros, mas também há uns muito macios, o ouro, por exemplo. Se pegarmos numa chave de fendas e num martelo, estamos a falar de ouro puro, de 24 quilates. E se pegarmos numa chave de fendas e lhe batermos, ficará o mercado, certo? Então, este não é tão quebradiço como o cristal iónico. Muitas vezes molda-se ao que quisermos fazer com ele. É um pouco mais macio. Mesmo que estemos a falar de metais muito duros, tendem a não ser tão quebradiços, porque o mar de eletrões permite que a estrutura do metal ceda um pouco, quando o manipulamos. Porém, não significa que não sejam duros. Aliás, por vezes essa capacidade de dobrar, essa flexibilidade, é o que lhe confere resistência, uma vez que permite desviar a força. Então, a resistência também afeta o ponto de ebulição. Como estas ligações são muito fortes, tem um ponto de ebulição mais alto. Se quiséssemos ferver um cristal de sal, teríamos de adicionar muito calor ao sistema. Então, isto tem um ponto de ebulição mais alto do que... Bom, do que coisas que tenham apenas forças de Van der Waals, como os gases raros, sem dúvida. Mas também um ponto de ebulição mais alto do que o floreto de hidrogênio, por exemplo. Não sei se se lembram do vídeo anterior, mas o floreto de hidrogênio só tinha forças dipolo-dipolo. Mas o mais interessante é que tem um ponto de ebulição muito alto, a menos que estejam dissolvidos em água. Os cristais iónicos são muito duros, têm um ponto de ebulição muito alto, mas podem ser dissolvidos em água. E, quando isso acontece, forma-se uma interação ião-dipolo. O que isso significa? O que isso significa? Ião-dipolo. Estamos perante uma situação em que o sódio... É por isso que se salva em água. É que a molécula de água, e já vimos isto montes de vezes, tem uma extremidade negativa, porque o oxigênio atrai os eletrões, e as extremidades do hidrogênio são positivas, já que praticamente não têm eletrões. Então, quando metemos estes iões de sódio e cloreto no espaço, ou numa solução aquosa, os átomos de sódio com carga positiva são atraídos pelo lado negativo deste tipolo, e os cloretes negativos, se é ao menos, querem ir para perto do hidrogênio. Acabam por dissolver-se. São atraídos entre si, mas também são atraídos pelos lados diferentes da água. É isso que permite que se dissolvam e se misturem com a água. Neste caso, quando se dissolve um cristal iónico na água, os cristais iónicos não são muito bons condutores de eletricidade. Não há muita carga que possa mover-se nesse estado, mas aqui, de repente, temos partículas carregadas que podem mover-se. E por essa razão, quando pomos sal, o cloreto de sódio, na água, essa torna-se um bom condutor. Bom, mas queria, pelo menos, dar-vos a conhecer estas diferentes formas de matéria. Agora, ao olharem para qualquer coisa, deverão ser capazes de adivinhar se um ponto de ebulição é alto ou baixo, se é forte ou não. De uma forma geral, devemos pensar quão resistentes são as ligações intermoleculares. Como é evidente, se toda a estrutura for uma só molécula, será super-ultra-resistente. Por outro lado, se estivermos a falar de, imaginem, neon, vários átomos de neon, tudo o que tem são forças de dispersão de London. Portanto, as ligações são muito fracas. O estado de gasol será praticamente o seu estado natural. Se a temperatura descer muito, muito, talvez passe para o estado líquido e todos os casos intermédios. Espero que tenham achado isto útil. Apertação Apertação Obrigado.